Bom, primeiramente quero parabenizar aos organizadores, cumprimentar o pessoal aqui da mesa, o Ian, Lília e a Daiane. Agradecer ao Paulo pelo convite, dizer que eu estou muito contente de estar aqui hoje, porque, vou me apresentar rapidamente já já, mas eu sou um filho da casa aqui, então eu fiz a graduação em Imagem e Som, o Ian era meu veterano, o Paulo, meu colega, o Luiz Gustavo era meu colega também, e o Tiago, que está lá atrás, a gente estudou juntos. E depois eu acabei tendo algumas atuações profissionais aqui também, relacionadas, na própria SEAD, desenvolvi algumas atividades, fiz um mestrado aqui também, na área, trabalhando o conteúdo audiovisual em educação à distância, e, enfim, quando recebi o convite, apesar até do momento particular não ser o mais apropriado, pessoalmente falando, não tive como recusar o convite, fiquei muito honrado até de poder participar e vim aqui contribuir com os seminários da SEAD. Até por essa questão que o Ian comentou, da sobrecarga docente, a gente vai se colocando em projetos e, quando a gente vê, está cheio de prazo para cumprir, mas, enfim, estamos aí. E, assim, voltando aqui, depois de algum tempo, acho que eu estou sem uma convivência mais próxima aqui com a UFSCar, desde 2011, eu vejo como é fantástico o que vocês estão fazendo aqui. Ter um núcleo de... uma equipe multidisciplinar que já tinha na época que eu estava aqui, que nasceu com a UAB e formou essa equipe multidisciplinar que pensa pedagogicamente, audiovisualmente, a parte do material didático, já era muito legal naquela época, muito rico, muito amplo, e hoje, chegando aqui, eu vejo que vocês se aperfeiçoaram e é muito bom a gente saber que tem iniciativas assim, e que estão levando o pensar e o fazer educação adiante. Eu acho que é legal a gente fazer uma ressalva, que a gente sabe quem trabalha, está relacionado com a educação à distância, a EAD, a gente enfrenta um certo preconceito da sociedade, inclusive porque existem algumas instituições que aproveitaram a possibilidade do EAD como uma oportunidade para diminuir custos, sem necessariamente manter ou elevar a qualidade do seu material e das suas práticas de ensino e aprendizagem. E a gente sabe que não é o caso que acontece aqui na UFSCar, pelo contrário, aqui é um polo, até a gente pode dizer, de excelência, em pensar e fazer educação à distância, nisso sempre estiveram e estão de parabéns. Mas, assim, eu fiz o percurso contrário, eu comecei trabalhando em educação com EAD, com educação à distância, depois que eu fui para o presencial. E, até assim, contrariamente a esse preconceito que a gente enfrenta, eu nunca vi tantas pessoas discutindo educação, como fazer uma educação, práticas, metodologias, inovações, como essa galera da EAD, o pessoal da EAD. Então, a gente precisa batalhar esse desafio, mas a gente já vem fazendo. E como a gente vem fazendo isso? Isso é promovendo essas reflexões sobre educação. Não importa se é à distância, se é presencial, é educação. E, principalmente, fazendo essa prática. Bom, então eu vou me apresentar rapidamente aqui. A gente vai falar hoje sobre algumas linguagens possíveis dentro da produção multimídia, de mídia, pensando no contexto da utilização de mídias na educação. Eu estou bastante aliviado, porque, primeiramente, eu tinha pensado em uma apresentação muito próxima da do Ian. E aí, vamos dizer assim, por sorte, acabei direcionando para um outro viés, e acho que vai complementar muito bem. E, inclusive, vem com o mesmo objetivo que a aula SEAD, como é que é esse projeto que vocês vão lançar hoje? Dica SEAD, que é excelente, maravilhoso, mais uma produção aqui bacana de vocês. Vai mais ou menos nesse sentido. Eu quero, a partir de uma reflexão, um texto que foi publicado há 11 anos atrás, a gente vê o que a gente evoluiu, e o que a gente ainda pode melhorar na questão com foco no uso de vídeo em um ambiente, em um contexto educacional. Então, já falei, sou formado em imagem e som aqui pela UFSCar, onde também fiz o mestrado no tema de audiovisual, mobilidade e educação. Aí, atualmente, eu estou como docente no Centro Universitário Barão de Mauá. É Barão de Mauá, viu, Paulo? Você falou Visconde, mas é Barão. É oligarquia, não é? E trabalho lá nos cursos ligados à comunicação também, design, jornalismo, marketing, jogos digitais também, trabalho com produção audiovisual bastante lá, multimídia. E, atualmente, assumi também o desafio de coordenar alguns cursos de pós-graduação Lato Senso, lá na Barão também. A gente começou a lançar esses cursos agora, esse semestre, mas já vem trabalhando há mais ou menos um ano, mais ou menos, um pouco mais. Lá na Barão também, eu faço parte, do que eu brinquei com o Tiago agora, da nossa SEAD interna lá, que a gente tem também uma equipe multidisciplinar, que faz as produções relacionadas à EAD na instituição. Lá eu estou como produtor multimídia, eu coordeno uma equipe de produção com foco na imagem. A gente trabalha com materiais eletrônicos, o próprio ambiente virtual de aprendizagem, videoaulas também. Lá a gente não tem uma equipe interna audiovisual, a gente terceiriza, mas a gente faz a concepção, a parte de roteirização, as próprias decisões estéticas, que o Ian comentou, a concepção pedagógica mesmo das videoaulas, e depois a gente tem uma produtora parceira que grava os vídeos com a gente. Enfim, e tenho um pouco também de familiaridade com o tema, porque trabalhei com edição de vídeo, comecei minha carreira profissional com edição de vídeo, trabalhei durante muitos anos em TV, inclusive, novamente, com colegas que estão aqui, o Luiz Gustavo, o Tiago, a gente trabalhou juntos, fazendo muito vídeo para a TV local aqui em São Carlos, e depois o Rodrigo, que está chegando agora também, era o nosso colega lá. Então, tenho essa proximidade com a produção de vídeo também, por conta dessa vivência de alguns anos que a gente trabalhou nesse contexto. E aí, dentro desse recorte que a gente vai fazer aqui hoje, o que eu pensei para a gente refletir aqui? Tem um texto do professor José Manuel Moran, da USP São Paulo, que ele publicou em 2007, e que é chamado O Agitado Dia a Dia do Professor Daqui a 10 Anos, ou seja, ano passado. E eu utilizei esse mesmo trecho que eu vou trazer aqui hoje como um anexo, um apêndice da minha dissertação de mestrado quando eu defendi em 2011. E aí ele faz um relato do que seria o dia a dia, não só de um professor, mas de estudantes também, no ano passado, então. Na época, parecia tão longe, daqui a 10 anos e tal. Nem tinha lançado, ou melhor, tinha acabado de lançar o iPhone, por exemplo, só para a gente ter uma perspectiva. O Facebook não era ainda o boom que é hoje. Ele estava... Acho que o Facebook, se não me engano, é 2006 ou 2004 o lançamento, mas que ele estourou mesmo, ganhou relevância, que ele conseguiu superar o Orkut. Foi 2008, mais ou menos, na época que também estava surgindo o Twitter. Então, olha só, parece que não faz tanto tempo assim, mas faz muito tempo. É legal quando a gente faz esse recorte do que estava acontecendo nesse ano, a gente consegue relembrar um pouco mais. Parece que foi ontem, 2007, parece que foi ontem, mas não foi, faz bastante tempo já. Mas, enfim. Aí, com base nesse relato do professor Moran, eu vou pensar alguns tipos e utilizações do vídeo que ele previu, que estariam acontecendo normalmente, em 2017, e quais delas que, de fato, estão sendo utilizadas, e quais que não, e a gente tentar entender por que que isso talvez não esteja acontecendo. Porque, como a gente vai ver, já vou dar um pequeno spoiler aqui, muita coisa não está acontecendo, do que ele previu. E, por fim, passar algumas dicas para, como eu falei, na mesma linha do Dicas CEA de Audiovisual, de como que eu, docente, como que você, eu sou um professor, eu gostaria de trabalhar mais o vídeo em sala de aula, como é que eu posso fazer? Sem necessariamente ter essa profissionalização, ou seja, uma equipe profissional mesmo, pensando o vídeo como que eu, com os recursos que eu tenho, porque, afinal de contas, a gente fala tanto que, hoje em dia, a gente vive numa era, que os meios de comunicação foram democratizados, e tudo mais, mas como que a gente pode se empoderar desses meios para poder ter uma certa autonomia. E aí, assim, uma coisa não exclui a outra. Se você tem a oportunidade de trabalhar junto a uma equipe, trabalhe junto a essa equipe. Tenho certeza que o material vai ser mais completo, mais bem pensado, vai conseguir dar conta de todas essas vicissitudes que o Ian comentou e que a gente viu que não são simples. É simples para o Ian, que está estudando audiovisual desde 2002, e, ah, é muito simples, essas coisas são óbvias, ele fala. Mas, para quem não é da nossa área, não são tão óbvias assim. Então, se você tem a oportunidade de trabalhar junto a uma equipe, trabalhe. Vai que você vai ganhar, não tenho dúvida disso. Mas também tem algumas coisas que a gente pode fazer por conta, a gente na nossa casa, no nosso escritório, enfim, usando o nosso computador, um celularzinho, mais algumas coisinhas que eu vou pontuar, a gente consegue fazer coisas bem legais. Então, eu vou pedir licença para vocês para ler esse trecho, ele é bem curtinho, do texto do professor Moran, e aí depois a gente passa a discussão. Tudo bem? Então, aqui tem um breve relato do quem é o professor Moran, mas ele é muito atuante na área de tecnologias educacionais, lá na USP São Paulo, coordenando, inclusive, diversos projetos, etc., ligados a esse tema, muito atuante, tanto em contexto prático, numa praxis, como também numa produção literária acadêmica. Vamos, então, ao trecho do texto. É um trecho, não é o texto completo. A primeira aula é presencial, o professor faz a sua apresentação, e o mesmo é feito por cada aluno, com detalhes dos hobbies, das atividades, das perspectivas. Bom, até aqui, muito próximo da nossa prática, sei lá, desde 1.200, enfim, não, brincadeira, mas nada de muito novo. O professor mostra para os alunos a importância do curso, a forma de trabalhar à distância, mas conectados audiovisualmente. Esse aqui é grifo meu. Apresenta o plano do curso, explica as atividades principais, organiza atividades de pesquisa. Abre a discussão para dúvidas e sugestão. Então, tudo isso aqui ainda no encontro presencial, mas já destacando a importância do audiovisual. Como a gente vai ver, o texto, a proposta pedagógica do curso, ela é centrada na troca audiovisual. Os alunos fazem algumas simulações do mente virtual para nivelar o conhecimento tecnológico de todos, para facilitar o uso das ferramentas à distância que acontecerão naquele momento em diante. Uma câmara, aqui é um SIC, no texto está a câmara mesmo, está gravando o que acontece na sala de aula e fica automaticamente disponibilizada para quem queira acessá-la depois ou para quem não pode comparecer ou ficar até o final, que é algo próximo ao que a gente está fazendo hoje, por exemplo. Quem não pode comparecer pode ver pela internet agora, ao vivo, ou não sei se acho que vai ficar disponibilizado depois, acho que fica automaticamente quando faz a live no Facebook. Então, quem não pôde comparecer ainda consegue, se quiser, acessar esse material. Continuando. A primeira atividade à distância é cada aluno gravar um pequeno vídeo de apresentação e o coloca na rede, no tópico perfil do aluno. Assim, cada colega pode checar quem é aquele que fez um comentário interessante ou estranho. Aqui a gente já começa a ver um uso que não é explorado. Não sei se alguém aqui tem experiência com docência à distância, ou mesmo o presencial, mas aqui a gente tem as ferramentas como os portais, os ambientes virtuais, mas a gente muitas vezes pede para o estudante fazer uma apresentação textual, seja no fórum ou no perfil dele lá, mas uma apresentação em vídeo. Eu, pelo menos, nunca vi, na minha limitada, no meu limitado campo de visão, eu nunca vi uma iniciativa dessa. Os alunos têm o planejamento do curso na internet por escrito e também com um pequeno vídeo explicativo do professor sobre as primeiras atividades da semana. Então, o professor aproveita, a gente sabe que o ambiente virtual, com uso predominante de texto, muitas vezes pode ser um lugar menos quente e que não necessariamente acolhe o estudante da forma a evitar uma evasão no futuro, por exemplo. Então, ele usa essa estratégia de pequenos vídeos introduzindo as atividades que serão desenvolvidas. Então, vai por aqui, vai por ali, que é muito ligada à atuação docente, fazendo uma introdução àquela atividade. A gente passa uma atividade em sala de aula, mas a gente explica o que tem que fazer. Tem as instruções lá em texto, mas sempre tem algo na entrelinha ali, algo que a gente consegue deixar mais claro para o estudante na conversa. E é que ele usa o vídeo para fazer isso. Esse vídeo é um vídeo que poderia muito bem ser feito, vou até brincar aqui, mas no melhor estilo selfie. Ah, pessoal, tudo bem? Vamos fazer tal, tal, tal. É uma coisa que daria para a gente eventualmente explorar. Nessa primeira semana, além do preenchimento do perfil, cada aluno faz um levantamento dos vídeos, reportagens, textos sobre o primeiro tema do curso, experiências inovadoras no ensino superior. Então, aqui também, ele pensa no vídeo como um recurso para você buscar informação. Isso a gente venceu, cheque. Esse a gente tem feito bastante, os estudantes trazem vídeo, a gente leva vídeos também como conteúdo importante no contexto educacional. Depois de pesquisar bastante, Pedro, que é um estudante, vê que sua colega Cristina está conectada. Ele pergunta se podem se encontrar já. Cristina lhe pede para ir para a sala 1 do vídeo chat, aqui é legal que ele pensa em umas burocratizações, e comentam os filmes encontrados com experiências pedagógicas. Mas a possibilidade de uma chamada por vídeo. E aí, pensando que a gente já tem esse recurso amplamente disponível hoje, alguns celulares vêm nativos, mas, se não, o WhatsApp faz isso, o Skype tem feito há tanto tempo, e a gente não usa muito. Mesmo quando, às vezes, a gente vai conversar por Skype, a gente prefere usar, predominantemente, o áudio, e não a contrapartida visual. No WhatsApp mesmo, a gente manda áudio, grava uma mensagenzinha de áudio, facilitou muito, uma espécie de rádio, mas a gente não manda uma mensagem de vídeo. É muito difícil. Mas faz a gente mandar o áudio. Enfim, assistem os vídeos, comentem os pontos interessantes de cada um, escolhem um para comentar e mostrá-lo para a classe. No dia seguinte, Pedro viaja de carro para o interior, então, aqui ele está pegando essa questão de mobilidade, que a gente pode fazer educação em qualquer lugar, a serviço, desculpe, e somente acha tempo para conectar-se ao curso no fim da manhã. Liga o iPhone e se conecta sem fio com o ambiente virtual do curso. Aqui também ele está vangloriando sem fio, algo que para nós hoje, também, cheque, já está bastante, seja por redes Wi-Fi ou mesmo dados móveis, 3G, 4G, pode não ser mil maravilhas, mas a gente já está acostumado a estar amplamente conectados. Vê que tem vários vídeos de colegas com projetos que podem ser assistidos quando quiser, novamente o vídeo como um recurso instrucional. Como está com pressa, só dá uma olhada rápida e percebe que aparece uma mensagem gravada do professor. Então, novamente, o professor usando esse recurso audiovisual como um reforço do processo educacional. Qual é a mensagem do professor? Leiam, por gentileza, o texto 1, que está no módulo 1, no tópico materiais do curso. O tema é sobre as mudanças que as tecnologias trouxeram para o ensino superior. Comentem no fórum quais foram essas mudanças. Aí Pedro envia do celular, com imagem, uma rápida mensagem para a Cristina. Cris, estou viajando, dê uma olhada nos vídeos e no texto que o professor indicou. Hoje estou sem tempo, amanhã de manhã conversamos sobre o assunto. Que a gente sabe que hoje ele mandaria um áudio no Zap. Ele não ia mandar essa mensagem com imagem, não. Mas, enfim. O professor marca alguns horários de atendimento para grupos e para a classe como um todo. Encontram-se à distância em um ambiente bem fácil de conversar. Cada aluno liga a sua câmera, no lugar onde se encontra aparece uma imagem na tela de forma reduzida. Também, novamente, uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia. Mais fácil ter a imagem do professor e os alunos em um chat, levantando a mão, fazendo perguntas, etc., do que estarem em uma conferência com vários canais de vídeo, onde cada um tem a sua própria imagem. O professor sauda os alunos, faz breves comentários, a síntese aparece em uma tela. Isso eu achei um recurso muito legal, dica-se de passagem. Pergunta quem teve alguma dúvida. Várias pessoas se inscrevem, vai dando voz a cada um, vez a cada um. Alguns colocam as questões de viva voz, outros fazem por escrito. Aí é o que ele mesclou. O chat vai sendo gravado com imagem, som e texto e fica disponibilizado para quem quiser assistir depois. Então, também, isso a gente já comentou. A primeira atividade é a leitura de um texto sobre as mudanças que a internet trouxe para o ensino superior nos últimos 15 anos. O texto, novamente, tem uma introdução em vídeo gravada pelo professor e umas atividades no final com comentários explicativos gravados também pelo professor. Então, aqui, de novo, ele usa esse recurso do vídeo como um mediador, um elemento mediador das atividades desenvolvidas no ambiente virtual. O texto e os dois trechos do vídeo estão disponibilizados no top 1 do módulo 1 dos materiais do curso na página web do ambiente virtual interativo de aprendizagem. O texto remete a uma pergunta colocada pelo professor no fórum e que os alunos irão respondendo no prazo máximo de quatro dias. Então, aqui também, novamente, é algo que a gente já faz com bastante tranquilidade nos ambientes virtuais, em cursos, disciplinas, enfim, na modalidade à distância. Aí, aqui, termina o relato, o trecho, do agitado dia a dia do professor, ano passado, 2017, do professor José Manuel Moran. Aí, aqui, fiz uma breve síntese dos tipos de vídeo que ele citou. A gente já foi comentando ao longo da nossa conversa, então, não vou me alongar muito nisso. Mas, enfim, por que eu acho que hoje a gente tem essas dificuldades com a utilização de vídeos em contextos educacionais? Salvo quando a gente tem realmente essa equipe multidisciplinar em apoio. É porque, justamente, o vídeo é uma produção. A gente fala produção audiovisual, o nome da palestra é produção multimídia, é realmente uma produção. O que é uma produção? Você tem que levantar, planejar e executar várias coisas para poder sentar ali na frente e gravar e fazer, e ainda vai ter que fazer outras coisas depois. É o que a gente chama de... Em um audiovisual tem a pré-produção, a produção, que seria ali o momento em si, e a pós-produção. Então, tem muita coisa para fazer. Aí precisa de equipamento, uma câmera. Ah, mas a gente tem o celular. É, tem, mas, assim, tem as suas limitações, enfim, mas, está bom, tem o celular. Mas, até não muito tempo atrás, e aí eu faço uma pergunta aqui, assim, quem que tem aqui um celular, um smartphone, que custa acima de R$ 2.000? Não precisa levantar a mão, só reflete. Porque, abaixo de R$ 2.000, provavelmente a qualidade do vídeo vai ficar semi-razoável. Vai ficar bom, dá para usar, mas não é aquela coisa, nossa, que maravilhoso e tal. Mas, se há celulares a partir de R$ 2.500, R$ 4.000, R$ 5.000, caramba, onde a gente chegou? Mas, enfim, esses costumam ter uma qualidade visual um pouco melhor na parte do vídeo. Mas, enfim, até não muito tempo atrás, o equipamento era uma barreira grande. Hoje não é mais. Mas, enfim, você precisa ter iluminação. Se eu for fazer um vídeo aqui, num anfiteatro, em que a gente se enxerga normalmente, para o vídeo, essa luz não é muito boa. Ela é fraquinha, fica aquela imagem meio granulada, aquela coisa, parece que tem uns mosquitinhos, aqui no caso até tem, mas, assim, parece que tem os mosquitinhos assim. Então, não é a melhor. A gente precisa de uma iluminação a mais do que o nosso olho pede, normalmente, para ter um vídeo bem iluminado. O áudio. Eu vou precisar de um microfone para captar esse áudio? Eu vou precisar de um ambiente com uma boa acústica? Eu vou precisar que não esteja meu vizinho, sei lá, batendo carne, ou uma obra no andar de baixo, ou uma moto passando aqui fora? Então, tem essas questões também, dificultam um pouco. O cenário. Eu não posso simplesmente gravar, sei lá, no banheiro, ou deitado na cama, ou, enfim, eu vou em um lugar de preferência que tenha, se não for um estúdio, com chroma key, ou com um pano no fundo, que é o que a gente está chamando de vídeo profissional, mas eu tenho que ter, e nisso, eu gosto de pensar que a gente pode se inspirar muito nos youtubers, que eles produzem ali o ambiente de uma forma que fica até muito legal. Então, eles usam prateleiras, livros, pôsteres, enfim, diversos recursos visuais ali de decoração que acabam formando o cenário do vídeo. E, por fim, um que talvez seja um dos que mais nos toca, mesmo que a gente não perceba isso imediatamente, quem me chamou a atenção foi uma colega minha, professora, que é assessora pedagógica lá na instituição onde eu trabalho, que a questão da aparência também é muito importante. Quando eu mando um áudio no Zap, não importa se eu estou, de novo, no banheiro, deitado na cama, descabelado, enfim, eu mando o áudio, a gente dá aquela disfarçadinha na voz de sono, no máximo, daquela... Oi, tudo bem, então... Mas, enfim, no vídeo a gente não tem muito como, a gente precisaria ir, se produzir, novamente, para que a nossa aparência não fique estranha no vídeo. O que não acontece, por exemplo, com um podcast. Um podcast, eu coloquei lá no slide de abertura, acabei não falando, mas eu participo da produção de um podcast, e já gravei várias vezes domingo de manhã, acabando de acordar, com uma canequinha de café aqui do lado, aquela cara inchada, e beleza, novamente, dá aquela trabalhadinha na voz para não ficar tão... aquela voz que acabou de acordar, e pronto, não tem dificuldade com isso. Já gravei de madrugada, já gravei, enfim, diversas questões que o vídeo não seria tão fácil assim fazer como somente o áudio, somente no ponto de vista quantitativo, e não qualitativo. E aí, o que a gente pode fazer, então? Eu, sou um professor, gostei dessas possibilidades apresentadas no vídeo, e quero poder trabalhar essas questões, produzir vídeos de uma forma independente, vamos chamar assim, de uma forma sem precisar necessariamente trabalhar em conjunto com uma equipe audiovisual profissional. Então, a primeira coisa, a gente já começou a comentar, é o nosso próprio celular. Ah, mas não vou comprar um celular só para fazer isso. Não, não vai, usa o que você tem. Ah, mas você falou que os abaixo de R$ 2 mil não vão ser muito bons. Não, mas vão ser bons. E vale a pena tentar, assim. No mínimo, vale a pena tentar. Mas eu arrisco dizer, mesmo os celulares que estão ali na faixa de quase R$ 1 mil, eu arrisco dizer que com uma boa iluminação, você consegue fazer um vídeo bacana, levando em conta aquelas considerações do Ian, a intencionalidade, o método, o conteúdo, com certeza você vai conseguir produzir um vídeo bacana. Eu recomendo que você utilize a câmera traseira, e não a frontal, porque as câmeras traseiras têm mais qualidade do que as frontais, e que você dê preferência pelo formato horizontal, o William Bonner, o momento William Bonner aqui, mas, novamente, dependendo do suporte, como o Ian falou, pode ser que o vertical seja mais adequado. Geralmente não é. Geralmente o horizontal é mais adequado. Mas, enfim. E, em relação à qualidade do vídeo, a gente tem, sem entrar muito em questões técnicas, mas diversos formatos de vídeo que dizem respeito ao tamanho que esse vídeo tem, que, consequentemente, diz respeito à qualidade e à nitidez da imagem. Se você conseguir alterar isso, botar o que a gente chama de HD, os 720 pixels de altura, os 720p, já é mais do que o suficiente. Com os dispositivos que a gente tem hoje em dia para visualizar, seja celular, seja um computador, a transmissão via internet vai ter uma fluidez boa, não vai onerar muito a conexão, e a qualidade visual ainda vai continuar satisfatória. Solução número 2, um tripé. Eu até ia trazer um tripézinho que eu tenho desse, custa uns 20 reais, dependendo de onde você comprar. Tem uns que são de metal, esse aqui eu acho legal porque ele é flexível, então você consegue, às vezes, diminuir a altura dele, assim, ou agarrar até num poste, alguma coisa assim, deixá-lo de pezinho, fica fazendo. Posso comprar um tripé de chão? Pode, vai ser bem mais caro, você vai ter mais altura, talvez, mas acho que não é necessário. E, como a gente falou, nada impede que você use também o celular na mão, talvez vai ter alguma dificuldade um pouco maior, mas se for esses vídeos curtos, de introdução a um tema, por exemplo, acho que pode funcionar até muito bem. É uma linguagem próxima do estudante, que geralmente é jovem. E o Ian falou, a gente tem que saber dialogar, a gente não pode simplesmente chegar vomitando o conteúdo, o nosso meio, a gente tem que entender. Hoje, o jovem, a gente pode querer chamá-lo, ah, mas no meu tempo que era bom, no meu tempo o professor falava, eu saia correndo para anotar, porque também a gente nunca mais vai ver aquela informação de novo. Hoje em dia não, hoje em dia ele está a um bolso de distância, três toques ali, ele consegue acessar aquela informação de novo. Então, é outro contexto, a gente tem que entender isso também. Às vezes, então, esse vídeo estilo selfie seja uma boa estratégia para você comentar, para você dialogar com o seu público. Aí, o microfone, você vai precisar de um microfone, ah, não posso usar o microfone do celular? Pode, mas a qualidade tende a ficar, aí sim, vou dizer, mais razoável para baixo, porque ele é um microfone amplo e você vai estar mais ou menos não tão perto do microfone. Então, quando eu fico longe do microfone, o que acontece? O áudio vai ficando baixinho. Então, quanto mais perto a gente estiver do microfone, melhor. Ah, o que eu faço? Compro um microfone de lapela. Ah, não quero gastar. Tem um modelo de três reais no mercado livre de microfone lapela. Vai ser bom? Não, mas vai ser melhor do que isso aqui. Está bom? Ah, mas tem uns de 80, então. Ah, esse já é melhor? Sem dúvida é melhor. Tem uns de 100, 200. Não, não quero investir em tudo isso. Sabe o que você faz? Pega o fone de ouvido do seu celular e simula um lapela com ele. Pega a parte que vai para o ouvido, dobra para baixo, prende ali. Não recomendo usar durex, depois ele fica todo grudento. Mas tenta prender com aquelas fitinhas de pão, por exemplo. E aí pega aquele... que prende crachá, aquele... não sei como é o nome disso. Tique... Joaninha. É, Joaninha. E aí prende ele aqui na sua roupa. De forma que a parte onde geralmente a gente muda o volume, que é onde fica o microfone, fique próximo aqui da sua boca. É um lapela caseiro que você não gastou nada para fazer. Você consegue... uma qualidade boa de áudio. Vai ficar lindo, maravilhoso, profissional? Não como um microfone profissional, mas vai ficar um som límpido, vai ficar um som nítido, que com certeza vai ser muito mais fácil, palatável, para quem for visualizar esse vídeo compreender o conteúdo, sem dúvida nenhuma. Vai ficar mil por cento melhor. Aí, aqui a gente já falou dos cenários, para se inspirar nos youtubers, então pega uma decoração bacana. Ah, eu quero investir muito, eu quero criar um negócio de vídeo-aulas virtuais. Aí você compra um pano para botar ali no seu escritório e tal. Mas, ah, não, não quero fazer isso. Então, pega um ambiente de trabalho bacana, isso vai compor o seu cenário. E locais externos também. Locais externos a gente tem a vantagem do próximo ponto que a gente vai ver, que é a iluminação. A iluminação solar é maravilhosa. O celular dialoga muito bem com a luz solar. As imagens ficam lindas. Quando você faz o primeiro vídeo no celular, no sol, você fala, caramba, que câmera que eu comprei. Aí você vai tirar a foto dentro de casa e é aquela coisa que a gente já falou. Então, se você conseguir usar um ambiente externo, isso com certeza vai ser bacana. Mas também tem aqueles anéis de LED. Não sei se vocês já viram. Procura no Mercado Livre Kit YouTuber. É verdade. Os caras são muito rápidos. Tem muitos tipos de kit YouTuber. E o anel de LED é um anel mesmo, redondo, que você coloca no seu celular e ele, em volta dele, tem lâmpadas de LED. Então, você coloca assim no seu celular, ele prende aqui e ilumina razoavelmente bem. Tem uns maiores, tem uns menores, mas eles conseguem fazer algum milagre aí. E o que eu gosto de fazer, eu comprei essas luminárias de mesa e lâmpadas de LED de 16, 24 watts, que são lâmpadas fortes. Não é uma lâmpada para você usar para ler um livro, por exemplo, vai doer seu olho. Mas, para você usar para iluminar, você pega um papel de seda, papel manteiga, põe em volta dela, cola com durex mesmo em volta da boca ali. E aí, o que a gente chama de luz difusa no audiovisual. Ele faz com que a luz se espalhe pelo cenário e você coloca uma de um lado, outra de outro lado. Ah, eu quero ser profissional? Aí procura no YouTube iluminação de três pontos. Aí você vai ver que dá para fazer outras coisas. Mas coloca a mais forte de um lado e a mais fraca de outro. Ou então, afasta um pouco mais essa aqui, e você vai ver que o seu rosto já fica muito bem iluminado. Eu ia trazer um exemplo de um videoteste que eu fiz, que eu estou montando um estúdiozinho em casa. Estúdiozinho. E aí eu fiz um teste com esse esquema aqui. Lâmpadas de LED de 16, 24 watts. E fica excelente. Fica muito bom. Ah, mas, lógico, novamente, estúdio, melhor. Aqui não é o nosso caso. Fica muito bacana. Para a gente ir caminhando para o final, você pode capturar a tela do seu computador, o Ivan citou isso aqui também, mostrar como funciona software, fazer uma apresentação de slides e narrar essa apresentação. Você pode, inclusive, mesclar com a sua imagem em picture-in-picture, aparecendo ali em destaque embaixo. Você pode mostrar uma navegação na internet, por exemplo. Aqui você entra em tal site, procure tal recurso, perceba que isso, que aquilo, etc. Existem softwares que fazem isso. Eu coloquei, eu não sei se essa apresentação vai ficar disponível depois para o pessoal, Paulo, mas eu coloquei alguns links de softwares gratuitos que fazem isso. O Khan Studio e o OBS Project. Os dois fazem captura de tela. E aí você consegue utilizar isso na sua aula. E, por fim, que acho que é o mais complexo, que é o processo de edição. E aí a minha sugestão é que você fuja, o que eu estou chamando aqui, fuja dos consagrados. A gente que trabalha com audiovisual, a gente vai abrir o Adobe Premiere, que é o líder de mercado. E a gente vai ter facilidade para mexer com ele. Mas, para quem não está acostumado com a linguagem audiovisual, ele vai ser um grande monstro. Você não vai ter facilidade. Então, procura o que antes era o Windows Movie Maker. Ah, ele é bem limitado? É, mas ele vai dar para botar os vídeos ali, criar um letreiro e você passar o seu vídeo adiante. E hoje, no Windows 10, ele está dentro do Fotos. Ele não existe mais como Movie Maker, mas você abre um vídeo utilizando aquele aplicativo Fotos, que vem nativo no Windows 10, você tem lá a função de editar, e quando você edita, ele é o Movie Maker. O Movie Maker está escondido ali. Você descobre que ele estava tentando se mascarar, mas aí tem. Você vai conseguir botar um vídeo depois do outro, botar uma trilha sonora, botar um letreiro, uma legenda, alguma coisa nesse sentido. E, por fim, usar o YouTube, acho que é o mais prático, para você hospedar os seus vídeos. Você sobe os seus vídeos lá no YouTube, e aí você consegue divulgar, compartilhar, incorporar em sites, no ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, facilmente com o recurso do YouTube. E aí você pode, inclusive, ir explorando a ferramenta e criar playlists. Playlists da disciplina AX, ou então, playlists de vídeos legais relacionados à educação, que você quer passar para estudantes em sala de aula, ou relacionados aos temas que você seleciona, por exemplo. Você pode ir criando esse recurso que o YouTube permite, que é bem legal. Então, pessoal, acho até que eu me cedi um pouco no tempo aqui, peço desculpas para a organização, mas a nossa ideia aqui era isso, fazer essa reflexão, da previsão que tinha o vídeo de estar tão em alta, e que ele ainda não alcançou esse patamar, hoje ainda não, mas que a gente tem alguns recursos para poder utilizar nós, educadores, que a gente pode fazer de uma forma mais simplificada, mas sem com isso perder o esmero e, principalmente, a qualidade do nosso trabalho. Então, novamente, agradeço aos colegas de mesa, à comissão organizadora. Obrigado. 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 Obrigado.